Bom dia Beto, bom dia você telespectador do Honda, hoje começamos aí, começamos com grandes ofertas especiais. Alemanha Veículos, aqui da Avenida Miguel Rosa com a Pire de Castro. Você que está agora na Zona Norte, venha correndo pra cá porque essa máquina, mostra aqui Miguel, vem comigo, vem, 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 vem. Gol G4 com taxa de 0,99, isso mesmo, taxa de 0,99% ao mês. E mais, eu tenho um preço super especial pra essa máquina que é o Gol G4 Trend, ele vem completo, vem com faróis máscara negra, vem com ar-condicionado, vidros e travas. Sabe por quanto? 29.990, isso mesmo. Você que não aproveitou as ofertas da briga de gigantes, continua IPI especial aqui, vou conversar com ele, grande César. César, IPI 0 continua aqui na Alemanha? Pois é, então assim, quem não teve a oportunidade de ir ao feirão de briga de gigantes no Emporio, que a gente preparou super condição, preço reduzido, taxa especial. O pessoal ainda continua nesse final de semana. Em preparativa aí, o dia do namorado, você que quer comprar um presente especial, um Volkswagen Zero Câmbio, que é um presente fantástico. Então assim, estamos trabalhando com taxa a partir de 0,99% pro Gol, Fox, Voyage, G5, tanto o Gol G4 como o G5, e além também de preços super especiais. Então pessoal, eu vim aqui na Alemanha, da Miguel Rosco Pires de Caixa, venha conhecer toda a nossa linha da Volkswagen com preço e taxa de juros super especial. Tá vendo aí? Olha que coisa boa, olha que coisa boa. IPI 0, taxa de 0,99% a mês. Você viu aquela máquina, olha que carro lindo. Gol G4, trem de a partir de R$ 29.990, venha correndo agora mesmo. Alemanha Veículos, da Pire de Castro, com a Miguel Rosa. Aproveite. Compação 3. Compação 3.